Turma, tudo certo contigo? Tudo certo com você que está aí me assistindo, meu amigo e minha amiga? Pois bem, hoje eu estou aqui para mostrar a montagem que eu fiz para pescar com iscas vivas. Mais exato, pescar com camarão vivo. Então seja bem-vindo mais uma vez aqui para mais um vídeo deste nosso canal, Ministros Brown Fishing Life. E vou mostrar para vocês como é que eu fiz para pescar o robalo com camarão vivo, tá? Usei exatamente este equipamento que está aqui, uma Vara Lumis de 17 libras, uma Infinity. Com este sistema aqui, uma boia que corre aqui solta pela linha. O anzolzinho aqui onde foi o camarão vivo. Aqui está ele, depois eu mostro direitinho, tá? E este daqui foi o mesmo conjunto que eu fiz na pescaria deste vídeo aqui. Caso você ainda não tenha visto o vídeo da pescaria de robalo, clica aqui em cima, aqui no card, que eu tenho certeza que você vai gostar desta pescaria. E agora vamos para a montagem, porque muitos perguntaram e muitos ainda vão perguntar, Vinicius, como é que tu fez a montagem para pescar o robalo com camarão vivo ali na ponte, ali nos arredores da ponte de Tremanda aí? Pois bem, tua dúvida eu vou tirar agora, tá? Porque muitos vão perguntar ou já perguntaram como que é feita esta montagem, aonde que eu acho o camarão vivo. Pode ser outro tipo de isca? Vou responder tuas dúvidas agora. Aqui na minha mão eu tenho outro material, tá? Uma vara de 16 libras, só que esta é para carretilha, tanto faz se for carretilha ou mulinete, como eu mostrei no vídeo, tá? Como eu havia dito, aqui é uma vara lubina de 16 libras, esta é a vara da Marina Sports. Uma carretilha brisa GTO, muitos já viram eu pescando com este material. Uma linha multifilamento de 15 libras, mas vou mostrar aqui o mesmo sistema que eu fiz para pescar no dia que eu fiz o vídeo da pescaria de robalos. Então vamos lá, confira passo a passo, mas antes vou mostrar para vocês os ingredientes que precisa para fazer este tipo de montagem. Então turma, para a montagem eu vou precisar de um fluorcarbon, aqui eu tenho aqui uma 0,50 fluorcarbon, em torno de 1 metro de fluorcarbon 0,50. É bom que seja um fluorcarbon um pouquinho mais grosso, tá? Porque o robalo ele costuma puir bastante as pernadas, em certos casos até arrebentar. Então fluorcarbon 50. Aqui, chumbado oficial, um chumboliva, este daqui é de 10 gramas. Um alicate, só para fazer os cortes, tá? Pode ser algum outro tipo de cortador, uma tesourinha, pode ser também, mas aqui vou usar o alicate. Um girador, é bom usar um girador um pouquinho mais reforçado, não usar algo muito pequeno, também algo não muito grande. Da preferência de vocês, este daqui deve ter em torno de 1,5 a 2 centímetros. Duas miçangas, tá? Uma maiorzinha, uma bem volumosa e outra pequenininha. Vocês já vão entender o porquê duas miçangas, tá? E de diferentes espessuras. Aqui eu tenho um anzol offset 3 barra 0, é um tamanho que eu indico, tá? Pode até ser um 4 barra 0 também, não tem problema. Uma boia, essa boia aqui era a única que eu tinha aqui comigo, tá? Eu recomendo que seja uma um pouco maior. Não me lembro, olha, de numeração de boias aí eu sou péssimo. Mas eu digo uma boia maior até para sustentar o peso da isca e também da chumbada. Depois eu mostro até outro tipo de boia, até vou pegar aqui no meu sistema. Recomendo que seja uma boia aqui maior, tá? Desse tamanho aqui, inclusive, que foi a boia que eu utilizei no vídeo. Vou tentar me informar direitinho sobre a numeração dessa boia. Se alguém até souber, mais ou menos, assim, de visão, deixa aqui nos comentários, tá? Mais uma boia grandona aqui, como vocês veem, na minha mão, tá? Em comparação. E para finalizar, eu tenho aqui um pedaço de uma linha normal, tá? Isso daqui é nylon normal. Isso daqui é uma 0,40. Pode ser uma 0,35, 0,45, pode ser também. Mas é importante ter aqui um nylon normal. Então vamos à montagem. Também não tem muito mistério fazer esse tipo de montagem. Muitos aqui já devem ter pescado traíras com lambari, tá? Olha, é um sistema bem parecido ao qual a gente utiliza para pescar traíra com isca natural. Não tem muito mistério, não tem muita diferença de uma montagem para outra. Eu, inclusive, costumo utilizar o mesmo sistema até para pegar traíra. Só que, claro, antes do anzol aqui, para traíra, eu costumo usar um cabinho de aço. Essa é a única diferença desse tipo de montagem para pescar roubalo. de diferente para pescar traíra, tá? Usar um cabinho de aço para traíra ali na pernadinha que vai no anzol. Fora isso, eu vou mostrar para vocês agora esse sistema bem simples de montar. Aqui é importante, tá? Eu estou com essa boia e vem esse caninho aqui da boia. Esse caninho eu gosto de fazer o seguinte. Eu gosto de deixar ele, só que eu faço isso daqui, ó. Eu afundo bem ele até ficar no nível da boia, tá bom? Isso eu faço justamente para a linha não atritar direto aqui no isopor e acabar cortando a boia. Se a linha corta a boia, ela pode ficar trancada no isopor e não correr, porque essa boia tem que ficar solta na linha e correr pela linha. Então, esse caninho eu afundo e deixo no mesmo nível da boia. Então, vamos à montagem, então, desse sistema. Aqui nas minhas mãos a linha multifilamento, tá? Essa daqui é uma 15 libras. Agora, peguei essa linha aqui, essa daqui é a linha que está saindo da carretilha. Peguei a linha que está saindo da carretilha e se lembra daquelas miçangas que eu falei? Essas aqui, uma bem volumosa e a outra um pouquinho menor. Primeiro, eu passo a miçanga menor. É a primeira coisa que vai na linha, tá? A miçanguinha menor. E agora vai a miçanga maior. Aí, perfeito. Ficou as duas miçangas na linha. Pego a boia e passo a linha por dentro aqui também. Quer dizer, passo a linha por dentro, não a boia. Show! Passei a linha por dentro da boia e o sistema já fica nessa forma. Primeiro, miçanguinha pequena, depois a miçanga maior e, por fim, aqui, a boia. Aí, eu vou pegar a chumbadinha oliva. Passo aqui por dentro da linha também. E está ganhando forma aqui o material para pescar com iscas vivas. Aqui, antes de colocar o girador agora, eu vou optar por colocar um stopper. Isso é opcional, tá? Eu não mostrei ele antes, mas estou mostrando agora. Por que que eu vou colocar um stopper? Vou passar aqui. Não precisa colocar, tá? É opcional, mas eu sempre gosto. Perfeito. Coloquei um stopper. Ok. Stopper na linha aqui entre a chumbada. E agora vai o girador. Aqui. Aqui eu vou dar um nó único mesmo. Nó único aqui o seguinte. Passo aqui por uma das extremidades do girador. E vou dar umas seis voltas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mais uma. Seis. E passo aqui por dentro de novo. E puxo. O importante é dar uma salivada no nó. Ou molhar ele, tá? Antes de fazer isso daqui. Mas eu só estou mostrando aqui no vídeo. Não vou molhar. Pode ser um nó. Algum outro nó da preferência de vocês. Pode ser também. Desde que não desate. Na hora que vem um peixe, hein? Se não desatar na hora que entrar o peixe, tá bom. Eu só vou pegar agora aqui o alicate. Segurar bem e apertar o nó e ver se não vai correr. Aê. Não correu. Sobrou um excesso de linha aqui. Eu vou cortar. Aê. Perfeito. Tá um nó seguro. Tá um nó bom. Assim ficou a nossa primeira parte deste sistema. Só esse stopper aqui que eu coloquei agora. Eu vou puxar lá no girador. Por que que eu coloquei um stopper? Só pra não ficar o chumbo batendo direto no nó que eu dei no girador. Aí fica batendo o stopper e o chumbo não fica machucando tanto esse nó. Evitando alguma forma de rompimento da linha. Mas ficou assim. Primeiro a miçanguinha de menor volume, a miçanga de maior volume, a boia, o chumbo, stopper, tá? O opcional isso daqui. E o girador. Agora vamos para a outra parte deste sistema. Se lembram daquele fluorcarbon que eu tinha aqui, tá? Eu tenho aqui, acho que em torno de um metro e meio de linha fluorcarbon. Mas não preciso usar tudo isso. Eu vou apenas utilizar aqui, deixa eu ver. Vinte. Quarenta. Olha. Vou utilizar aqui uns cinquenta centímetros desta linha. Tá? Vou cortar aqui. Aqui tá bom. Uns cinquenta centímetros aqui já resolve o nosso problema. Agora aqui nas minhas mãos, essa linha fluorcarbon aqui que eu já deixei cortada, tá? Eu vou pegar aqui o anzol offset. E vou dar um nó único também neste anzol. Ali umas cinco voltas por aí. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito. Passo aqui por essa argolinha que ficou. E puxo, tá? Aí, só vou finalizar aqui com o alicate. Também é importante salivar o nó, tá? Dá uma molhadinha no nó. Aí, perfeito. Corto o excesso de linha aqui também. Ok. Cortei o excesso de linha. E outra coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que eu faço muito se tratando de fluorcarbon, é isso daqui. Eu pego um isqueiro e finalizo o nó aqui. Ele forma aqui uma cabecinha, tá? Que caso, se esse nó inventar de correr, por segurança, tem essa cabecinha aqui formada com maior volume e vai travar esse nó se ele inventar de correr. Mas, geralmente, não corre. Ou, pelo menos, nunca aconteceu comigo ainda. Mesma coisa, mesmo nó eu vou fazer agora aqui na outra extremidade do girador. Passo aqui por dentro do girador e vou dar umas 4, 5 voltas também. Mesma coisa, tá? Nó único. Perfeito. Seguro bem o girador e só vou correr a linha. Aê, tá montado. Mesma coisa, corto o excesso de linha e finalizo o nó com fogo. Aê, formou uma cabecinha aqui também. Acho que tá dando pra ver bem. Perfeito. E, teoricamente, agora está pronto. Está pronto o nosso sistema para pescar com isca-viva, tá? Aqui, então, todos os componentes que eu disse já montados aqui nesse sistema para pescar com isca-viva. O anzol amarrado aqui na linha fluorocarbon. O girador. Coloquei um stopper. A chumbada oliva. A boia. E as miçangas. Mas, reparem que essa boia aqui ainda está solta. E como é que eu vou fazer isso agora? Como é que eu vou corrigir esse problema? Porque eu preciso dessa boia solta. Então, eu vou fazer um nó de correr aqui em cima dessas miçangas. Tá? A gente sempre costuma regular a altura da boia mexendo ali naquele canudinho que tem. Bota ela mais pra cima. Bota mais pra baixo. Pra ver a profundidade que a gente quer deixar a isca. Ali no rio também é a mesma coisa, tá? Não tem como saber ao certo a profundidade que a gente quer deixar. Então, tem que ir regulando a partir de um nó de correr aqui nessa linha, tá? Bem em cima das miçangas. Que é onde vai travar. Por isso que eu falei. Importante ter uma miçanga pequenininha pra travar nesse nó de correr. Tá? Ok? Vocês já vão entender melhor o que eu tô falando. Ali no rio a maré muda, tá? O nível da água muda muito. Então, eu tenho que ir regulando de acordo com a profundidade que tá ali no canal, geralmente. Normalmente, eu deixo ali a altura média entre um metro e meio até dois metros aqui a partir, tá? Contando com o anzol. A partir do anzol. Então, aqui já deve ter em torno de um metro. Eu vou botar esse nó de correr um pouquinho mais acima. Mais um metrinho aqui também acima do comprimento total a partir do anzol. Então, vamos lá. Nó de correr. Então, aqui acima das miçangas, tá? Principalmente acima dessa miçanga de menor volume. Eu vou fazer um nó de correr. Pode ser um outro stopper? Pode ser também, tá? Pode colocar um outro stopper desde que ele fique bem fixo, bem aderido à linha. Pode ser também. Mas eu prefiro um nó de correr aqui em cima. Bem fácil de fazer. Eu pego aqui uma linha de nylon. Aquela linha que eu falei. Eu não sei se vai dar para mostrar bem direitinho isso daqui. Mas peguei ali uns 20 centímetros de linha e acima dessa linha aqui acima da miçanguinha menor eu vou fazer o seguinte. Eu fecho aqui como se eu fosse dar um nó. Mesma coisa. Eu pego a linha aqui como se eu fosse dar um nó. Eu espero que dê para ver bem direitinho isso. Peguei aqui a linha da carretilha e deixei sobre as duas extremidades da linha, tá? E esse nó eu vou fazer por dentro aqui como se fosse dar um nó normal só que entrelaçando junto a linha que saiu da carretilha. E eu vou lá. Um Dois Três Quatro Cinco Perfeito. E só vou puxando aqui, ó essa linha Vou puxando aqui de novo até ficar bem justa Deixa eu puxar as duas juntas aqui Ae, perfeito. Fiz o meu nó de correr Pode ser um stopper também como eu havia dito antes sem problema E aqui eu vou cortar as extremidades desta linha de nylon Cortar bem juntinho aqui Bem rente Ae, perfeito. Ficou um nó de correr aqui na altura da linha, tá? Da linha multifilamento Então agora sim eu consigo regular a altura desse nó Tá? Tanto aqui para baixo quanto para cima Aqui eu pego bem Tá? E olha aí, ó Deslizou para cima E agora a minha boia vai travar aí, ó Travou aqui Perfeito Travou no nó de correr E eu posso regular E eu posso regular a profundidade que eu quero só puxando esse nó Ae, bateu ali no nó de correr e ficou E o que que acontece agora então que eu fiz todo esse sistema porque tá pronto Tá? Mostrei para vocês o passo a passo Se ficou com alguma dúvida ainda deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar Tá? Vou tentar responder o mais breve possível para te ajudar mas em si tá pronto Nó bem travado aqui tá legal Já parti para a pescaria O que que acontece agora, tá? Regulei aqui uma altura vamos supor de uns 2 metros de profundidade Vamos supor que o peixe está batendo um pouquinho mais no fundo aqui Regulei uns 2 metros de profundidade E o que que acontece, tá? Eu vou quando eu arremessar esse sistema a boia vai estar aqui junto aqui do girador Então ao momento que a linha bater na água que cair a boia vai subir somente a boia vai subir e vai travar no nó enquanto o restante da isca da pernada tá lá embaixo da água Bem interessante esse sistema como eu falei antes não serve só para pescar robalo serve para pescar uma traíra também porém aqui se for traíra antes aqui do anzol a gente coloca aqui uma pernadinha de aço tá? porque sim a traíra pega aqui dá uma dentada já leva tudo o robalo também o robalo ele não tem uma dentição tá? como a da traíra ele tem uma lixinha ali só que é muito potente aquela lixa na boca do robalo e ele vai puindo o líder então é sempre bom a cada robalo que a gente pega a gente ficar atento a como que está aqui essa linha fluorocarbon antes do anzol se tu vê que ela está bem puída se tu vê que ah, estou com dúvida ali acho que não aguenta outro peixe pode cortar a pernada corta o anzol e ata o anzol um pouquinho mais acima aonde não esteja puído tá? e se ficar muito curtinho faz outra pernada é rapidinho só emenda aqui no girador e sai pescando novamente ok turma? mas em teoria era isso daqui está pronta aqui a montagem para pescar com isca viva e muitos perguntam até também deixa eu só ajeitar aqui e muitos perguntam também ah, mas o que pode se usar além do camarão eu já vi gente usando lambari manjuba sardinha eu também já virei utilizar porém a manjuba ela é muito frágil só espeta no anzol ela fica pouco tempo viva alguns camarões também são assim a gente coloca ali no anzol e eles não sobrevivem por muito tempo e agora vocês se perguntam mas onde conseguir o camarão? aqui em Tramandaí ou em Bé de noite na maioria das vezes no começar ali no comecinho da noite tem o pessoal ali na barra estar rafiando ou então pegando com coca camarão muitos vendem então vendem ele em torno de um real cada camarão só que é importante tem que ter o oxigenador tem que ter um oxigenador e ali se tu deixar o camarão muito tempo ali na mesma água também não é legal o legal é que se tipo ah, pretendo pescar vamos supor hoje é quarta-feira pretendo pescar quinta-feira de noite com camarão vivo então o ideal é eu ir lá na barra na quarta-feira de noite comprei um camarão vivo lá do pessoal que tarrafiou ou que pegou com coca botei o camarão dentro do balde com oxigenador o ideal é que ali quarta-feira ali pelo meio-dia ou de manhã eu troque a água pegue uma água ali da água onde eu tirei esse camarão no caso o camarão foi retirado aqui na barra de Tramandaí do rio Tramandaí tenho que usar essa mesma água para deixar o camarão ali dentro mas tem que ter oxigenador ele não sobrevive sem o oxigenador então vou ali troco aquela água e quinta-feira de noite eu já tenho um camarãozinho para pescar tá ok? acho que vocês entenderam ali também do lado da ponte em direção a Lagoa em Tramandaí também tem o pessoal que fica tarrafiando numa prainha do lado de Embé também vendem camarão ali tem que conversar com quem vende tá? muitos vendem bah me veja o camarãozinho senhor vi que tá com o camarãozinho vivo eles vão ali tarrafiando compram o camarão e eu boto no balde e também esses camarões que o meu parceiro até deixei um abraço aqui para ele para o Lucas muito obrigado Lucas me ajudou nessa pescaria de roubá-lo o Lucas ele foi lá em Torres buscar camarão vivo de cativeiro então ele foi lá em Torres que na verdade é o camarão que vem de Laguna ele foi lá em Torres buscou e entregou aqui para nós fazer essa pescaria então eu acho que eu consegui responder tudo volto a repetir se tu ainda ficou com alguma dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder eu tento responder todos os comentários tá? quando é dúvida alguma dúvida mais urgente que o pessoal tem eu procuro sempre responder às vezes demora um pouquinho porque é muito comentário muito comentário mesmo eu não dou conta de todos mas eu leio todos e o sinal mais claro que eu li eu sempre dou um coraçãozinho ali com certinho e marco ali o like ali no comentário que vocês deram assim vocês têm a certeza de que sim eu li e conferi o teu comentário e estou muito grato por tudo isso então acho que expliquei bem direitinho é um sistema teoricamente simples e fácil de se fazer volto a repetir dúvidas nos comentários forte abraço meu com todo carinho para ti que me assistiu até aqui e boas pescarias obrigado por tudo fique com Deus valeu